Oi, meus amores! Vocês que são novos por aqui, tá? Deixem o seu like, se inscrevam no canal, tá bom? Aperte o sininho aí pra poder vir sempre vídeos pra vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Ana, tá bom? Aqui é o canal da Ana e sintam-se à vontade, tá bom? Aqui é o meu cantinho, né? Minha casinha, onde hoje eu vou fazer o vlog, né? Da minha manhã. Gente, não tô me sentindo muito bem, acho que tá dando pra ver aí no meu rostinho, né? Tô filmando também do meu celular, ele não é bom de filmar, só que eu tive que apagar um monte de coisa, gente. Eu apaguei tanta foto minha que eu fiquei tão triste, porque são fotos que, sabe? Muito antiga mesmo. Vou ver se tá no Instagram, vou ver se eu consigo em algum lugar, entendeu? No Facebook, vou ver se tem. Mas eu tô triste e feliz ao mesmo tempo, né? Eu tô triste porque eu apaguei tudo, cara. Eu tive que apagar tudo, tudo mesmo pra poder filmar aqui pra vocês. Porque eu não tava dando a memória. Ele é um Samsung, né? Ele é um A20, né? Samsung. E, gente, eu tive que apagar tudo, cara. Tudo. Tô triste, mas também tô grata por estar aqui filmando, porque o outro celular não tava aqui comigo. Meus amores, como eu falei, eu não tô bem, né? Tô me sentindo tonta, com enjoo. Eu não sei, assim, né? O que é uma fraqueza, assim, um tremelique, assim, no corpo, né? Da vô. Tô querendo... Porque, assim, gente, aqui na minha cidade, eu não sei a de vocês, né? Aqui pra gente ir pro hospital é quando já tá passando mal. E aí, pra mim, ver o que tá acontecendo de fato comigo, eu preciso marcar consulta. E pra marcar consulta, eu preciso... É pelo telefone, sem marque. É um monte de coisa, gente. É um monte de coisa. Enfim, meus amores, eu tô aqui com o feijãozinho, né? Aonde que hoje eu vou aqui catar ele, né? Eu vou catar aqui o feijãozinho. Gente, esse vídeo aqui eu vou fazer de tudo pra não dar errado, porque eu não vou editar ele, né? Eu não sei se vai dar pra editar. Eu vou ver se eu consigo baixar o aplicativo pra poder editar ele. Então, o que eu puder fazer aqui, gente, pra poder eu não ter que editar, vai ser bom pra mim. Então, vamos lá. Vou catar aqui o feijão. Hoje a gente vai almoçar feijão. E sobrou ainda a carne de... O coração que eu preparei aí. Sobrou, então, fazer ele fatiado, né? Os bifes. E a gente vai comer feijão, arroz. Vou colocar carne dentro do feijão. E o bife feito com arrozinho. Então, bora lá. E o bife feito com arrozinho. E o bife feito com arrozinho. E a gente vai comer f1,2,1 ea. E o bife feito com arrozinho. E aí E aí Se inscreva no canal 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 E é isso, gente Só dessa dor de cabeça que eu tô sentindo Eu vou já me deitar Me deitar um pouquinho Porque daqui a pouco eu vou ter que buscar Ó, como tá tudo melecadinho aqui, ó Daqui a pouco eu vou ter que buscar O Micael Na escola, se der pra me buscar Se não der, eu vou mandar O Guilherme buscar ele Porque eu não tô Eu não tô mesmo Assim com força, né Até porque Eu vou ter que ir de moto E eu não tô com muita força assim Não tô bem fraca Guardando aqui, ó As coisinhas O celular tá descarregando O celular tá descarregando Gente, tá cheirando demais Gente, tá cheirando demais Descansar um pouquinho Pra mais tarde Depois que eu buscar o Micael Eu ir No hospital Porque tô bem assim Meio fraca, meio zonzinha Mas é isso, gente É, aqui a sala Não tá tão bagunçada, né Mas Dá pra aguentar Só esses travesseiros aqui Que esses meninos Eles gostam de sentar E eu fico agoniada Porque eles ficam Tirando, né Os travesseiros do lugar As almofadinhas Eles tiram a almofada do lugar Mas É isso Aí aqui esse Tem uns brinquedinhos Também espalhado Vou botar aqui no lugar E é isso Espero que vocês gostem do vídeo Eu sei que não é Não é uma coisa assim, né Agradável Porque Ó Aqui eu tô no costinho Também tá organizado Organizadinho Costinho Vamos ver aqui a sala Ó Na sala também não tá Muito desorganizado Aqui eu já mostrei pra vocês A cozinha lá A gente tá Eu tô preparando lá o almoço E é isso Beijo no coração de todos vocês É Fiquem para assistir os próximos vídeos Gente, eu tô tão assim Assim pra falar Que eu tô cansada assim pra falar Vou ser bem sincera pra vocês Mas é isso Deixe o seu like Se inscreva no canal E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau